Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni e mais uma vez quero lembrar a todos vocês de assinar o nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar o seu comentário. Sabe qual é a pergunta que a gente mais recebe aqui, principalmente dos investidores iniciantes? O que é melhor para começar? Fundos imobiliários ou ações? Acho que se você chegou nesse nível de questionamento, já é um bom sinal, aliás, um ótimo sinal, porque você já começou a se interessar pela renda variável, pela capacidade de você comprar ativos que geram renda passiva, que geram renda extra para você, para que você possa pensar, então, lá na frente, naquele plano previdenciário para você se aposentar, não é mesmo? Bom, eu diria, claro, e aqui eu tenho que dizer que eu puxo um pouquinho aqui para os fundos imobiliários naturalmente, por entender que eles sejam instrumentos mais simples para você começar a entender, a estudar, a investir. Tem bastante conteúdo produzido, principalmente aqui no nosso canal. O pessoal da Sumo sempre deixa aqui disponível na descrição do vídeo e-books gratuitos para que você possa começar a investir e a entender e colocar o pezinho aí na renda variável, começar a se acostumar com a volatilidade dos ativos, abrir o aplicativo do celular, ver que realmente o patrimônio está oscilando, mas isso não é motivo de você perder o sono, porque, de fato, o que o investidor iniciante deve focar, começando certo, da maneira correta, são nos dividendos que são gerados ali todos os meses, uma certa recorrência e frequência. Então, eu diria para vocês que começar pelos fundos imobiliários é, sim, uma maneira mais leve para você começar ali a pisar um pouquinho nesse terreno de renda variável. Aqueles que se sentirem mais motivados a começar pelas ações, eu diria que tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, porque normalmente essas pessoas se movem muito pelas cotações e esquecem de olhar o negócio que está por detrás, o balanço das empresas. Por isso que, para o investidor iniciante, é mais complexo começar pelas ações. Não quer dizer que seja errado, mas a minha orientação, a minha sugestão, é começar pelos fundos imobiliários, principalmente aqueles fundos maiores, mais líquidos, que tem aí um portfólio mais maduro, que tem um histórico de rendimentos mais consolidado, porque a chance de você cometer algum erro é bem menor. Então, pense sobre isso, investidor iniciante, começando por fundos imobiliários, e bons negócios, bons investimentos, e a gente se vê por aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!